Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Águias de Aço, e o governo Biden está tomando medidas na próxima fase da chamada iniciativa F-16 para a Ucrânia, concentrando-se agora em entregar armas mais avançadas e mísseis furtivos que poderiam reforçar os esforços de Kiev para repelir as forças russas do país. E uma dessas armas que estão em fase, digamos, de negociações é o míssil de cruzeiro furtivo AGM-158 JASM, que deve em breve entrar na lista de entregas à Ucrânia. A decisão da Casa Branca ainda está pendente, mas os relatos são de que as probabilidades são altas, assim como as especulações sobre os mísseis antirradar AGM-183 e as bombas guiadas JDAMs, que posteriormente foram realmente enviados à Ucrânia. E esse envio representa uma mudança na postura, já que os Estados Unidos estão considerando enviar agora um de seus armamentos mais modernos, ao invés de armas da Era da Guerra Fria pela primeira vez desde o início da invasão russa em 2022. E os próprios F-16 são um claro exemplo disso, já que, como a gente sempre esclarece aqui no canal, esses aviões são de versões antigas e estavam sendo aposentados em suas respectivas forças aéreas. Esses F-16 passaram por uma modernização denominada MLU e não se sabe se seriam capazes de integrar esses mísseis mais avançados, mas a própria guerra da Ucrânia já nos mostrou casos de integrações quase inimagináveis, como os jatos SU-24 lançando mísseis de cruzeiro Storm Shadow e castas MiG-29 e SU-27 lançando mísseis AGM-183 e bombas JDAMs. Então, os militares e engenheiros dos Estados Unidos e da Ucrânia já devem estar trabalhando nesse processo de uma futura integração do AGM-158. Mas o que a Ucrânia receberá exatamente com esse míssil? O AGM-158 é um míssil de cruzeiro furtivo, o que significa que pode entrar em territórios defendidos por defesas aéreas sem ser detectado, assim como o Storm Shadow tem demonstrado na Ucrânia. E além de possuir um design furtivo, o AGM-158 voa extremamente baixo contornando o relevo para escapar dos radares inimigos. O míssil pesa uma tonelada e sua ogiva pesa 450 kg. E ele tem um alcance de 370 km, 120 km a mais do que os 250 km de alcance do Storm Shadow, o que fará dele a arma de mais longo alcance do arsenal ucraniano. E seus alvos potenciais incluem ativos de alto valor, como defesas aéreas inimigas, centros de comando e controle, nós de comunicação e outras infraestruturas críticas e fortificadas. Os Estados Unidos ainda contam com uma versão de alcance estendido, que pode voar por quase mil quilômetros até os alvos, e especula-se que no futuro até mesmo esta versão possa ser fornecida à Ucrânia. Bom pessoal, a gente segue de olho nos acontecimentos da aviação militar e da guerra na Ucrânia e os mais relevantes, você sempre acompanha aqui no canal Águias de Aço. Um forte abraço a todos e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus